Elis Elis, essa música é pra você Pra você ficar bem feliz aí, tá bom? Foi a ilusão de sua vida Um dia, lhe errou já Hoje represento o passado Não posso me conformar Que te importa que te ame Se não me queres já O amor que há passado Não se deve lembrar Foi a ilusão de sua vida Que um dia, lhe errou já Hoje represento o passado Não posso me conformar E aí A mais A mais A mais A mais Se as coisas que um quer Se puderam alcançar Tu me quiseras o mesmo Que veinte anos atrás Con que tristeza miramos Um amor que se nos faz É só um pedaço de alma Que se arranca sem piedade É só um pedaço de alma Que se arranca sem piedade